Se em 2023 você não conseguiu realizar o seu sonho de comprar uma moto zero quilômetro, esse vídeo é para você, pois aqui você virá motos de média cilindrada para 2024. Para começar, vamos falar da marca Triampi, que traz dois modelos para a linha de 400 cilindradas. Estes são a Sclumber 400X, que como o nome já indica, traz um espírito aventureiro, e a Speed 400, que traz mais um estilo naked. Agora vamos para a Royal Enfield, que traz o seu modelo Himalayan 450. Essa moto que já é um certo sucesso no Brasil, porém nessa nova versão terá um motor de 450 cilindradas. Chegamos a tão sonhada Hornet, que foi febre nos anos 2000, e até os dias de hoje chama muita atenção por onde passa. Nesse seu retorno, ela vem com um motor de 750 cilindradas, ao invés do tradicional motor de 600 cilindradas, porém com apenas dois cilindros, o que pode não agradar muita gente. Já a Kawasaki, com o seu novo modelo ZX-25R, traz um motor de 4 cilindros com 250 cilindradas. Essa sim promete cair no gosto de quem curte um ronco mais refinado. A marca também traz a Versys 650, que é uma big trail para entrar de vez na briga com a concorrência. E aí, qual dessas você gostou ou compraria no ano de 2024? Deixe aqui a sua opinião e comentário, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, qual das você gostou?